Ai papai, ai coração, haja pipoca pra tanta emoção assim, tropinha, que que é isso galera? Que partidona, que partidona foi? É, Ju, olha, foram só as primeiras três quedas e que, parece que foi uma final, cara, que que é isso? Que, 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 que evento vai ser esse? Eu fico pensando, no decorrer da semana vai faltar voz pra mim narrar essa rapaziada agressiva que vai vir pela frente aí, que que é isso gente? Vai, vai sim, vai, vai, tem um campo aí, olha, olha, destruidor, o que eu vi hoje nessa primeira queda, assim, fazendo uma análise pequena, tá? Essa questão de, eu vi algumas recuando, né, pra pegar posição e outras mais agressiva, mas também é o começo, calma, gente, não se apavore, tipo, ah, gente, foi ruim, ainda tem quarta, tem sexta, tem outra semana, leva tempo, é só estudar sua cal, viu, que raro pra quarta ou na sexta jogar não cometer o mesmo erro. Mas jogaram muito, muito bem.